Taxa de eletrificação de 72% até 2050. Meta do governo em contramão com os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU, que é de 100% até 2030. Ou seja, mais uma vez, o Estado angolano assumiu compromissos e já assumiu que não vai cumprir. Como é que é acordar... Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU. Como é que tu acordas de manhã, tipo, a perceberes que fazes parte de um sítio que não cumprem nem com o cassino, nem com o cassino eles cumprem. Como é que é, tipo, mais um dia? Não, mas é preciso ter cuidado. Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU. Isto é um documento que a ONU estabelece como paradigma para cumprimento dos países, é claro. Tu assinaste, leste, concordaste e assinaste, está lá o nome da quê? Da República de Angola. Exatamente. Então, e agora a República de Angola amanhã não cumpre com os seus compromissos. Não, mas são compromissos universais. Isto vale o mesmo para Angola, como vale para o Sudão, talvez no Sudão. Eu sei, mas não me interessa do Sudão, porque senão aí vamos buscar a Dinamarca. Não interessa isso, interessa o que eu assumi. Tipo, imagina quando tu assumes um compromisso e tu não cumpres. Não, aí é sobre ler a notícia, espera aí. Às vezes, se entramos nesses discursos, vamos manipular. O governo definiu como meta... Electrificar até 2050... 72% do país. O que está na contramão com os desafios definidos nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do Milênio. Esses objetivos... Que tu assinaste. Não é bem assim. Não assinaste? São da ONU, são diretivas da ONU. Esses objetivos... Imagina, esses objetivos do Milênio, quando foram, digamos, lançados, escritos... Tinha um contexto. No final dos anos 90. No final dos anos 90. Até tu estavas em guerra. Ah, mas assinaste. Mas ainda assim... Não é uma questão de assinar, não. Esse teu discurso de assinar ou deixar assinar não é por aí. Não, é por onde? Isto são diretivas da ONU. Então, os países membros da ONU, ok, vamos ver isso. São os objetivos do Milênio. Agora, nós temos taxas de eletrificação. Nós já deveríamos estar muito melhor. Isto é pacífico. Mas esses objetivos, até 2000, são chamados objetivos do desenvolvimento sustentável da ONU. Do Milênio. Naquela altura, falava-se muito Novo Milênio, Novo Milênio. Havia aquela história do Novo Milênio nos anos 90, não é? Tu entraste para o segundo milênio, para o século XXI. Então, havia os objetivos do milênio. Até 2030, 100% da população mundial deveria ter acesso à energia elétrica. Ok. Exatamente. É isto. Ok. Agora, vamos ver com quem vai cumprir, quem não vai... Agora, nós podemos falar sobre eletrificação em Angola, sobre os problemas de eletrificação focados em Angola, porque esses objetivos do Milênio, isso era assim, mais ou menos, diretiva. Gerais. 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 Mas que não dialogavam com a realidade mundial. Agora, diz uma coisa. Se nós, portanto, a nossa meta é em 2050, 72%. Neste momento, nós estamos em quantos a nível de porcentagem? Tens noção? Eu acho que está muito... Acho que está aí assim. Houve um fórum sobre energia, realizado pelo jornal Expansão, sexta-feira passada. Eu acho que a... Eu acho que a Expansão depois traz sempre o rescaldo, na semana a seguir. Eu acho que aí vamos ter números interessantes. Mas eu vi algumas notícias aí na internet, no espaço da Expansão, que nós estamos abaixo com metas, por exemplo, no meio rural, parece que a eletrificação, por exemplo, atinge creio que menos de 15% da população, no interior. Que é mais do Orçamento Geral da Educação e da Saúde. E aí é que... Pronto, é uma tristeza. É uma tristeza, é uma tristeza. Mas não foi isso que vocês combinaram, né? Não, não foi isso que se combinou e também... Maravilha. A tristeza da bocado combina com esta. Governo impede a participação de privado na melhoria energética, afirma o diretor de energias renováveis da Total Energies. O diretor para o setor critica as baixas tarifas do setor energético em Angola e considera ser um fator que é fugente ao investimento privado, que o presidente sai sempre para impedir, por não registrar nenhuma atualização desde 2019, apesar de Angola registrar elevado índice de inflação. Portanto, no caso concreto, nós não só não atingimos os mínimos olímpicos, como impedimos que quem queira o fazer, o faça. Qual é o principal impedimento? A explicação está aí, depois, no parágrafo a seguir. O principal impedimento é o preço da energia. Porque o setor da distribuição da energia para privado está aberto há muitos anos. Ok. Pelo menos há mais de 20 anos, antes até da guerra. Mas eu, privado, vou distribuir energia, vou me meter no negócio da distribuição da energia, se esse preço da energia ainda é subvencionado. Porque se o preço da energia tiver o valor real, aí é que os privados vão entrar. Ok. Esse impedimento é por isso. Pronto. Agora, o preço tem de subir. Você tem de pagar, vou dizer, a tua tarifa mensal de energia. Podes pagar aí, em vez de ser 15 mil quanzas, mas não, tem de ser, de acordo com o teu consumo, 100 mil quanzas. Ok. Aí, é competitivo e eu vou entrar. Ok. Tu não tens investimento no setor da distribuição por aí. Agora, tu olhas para o título, o governo impede. Eles até põem aspas, estás a ver na palavra impedir. Sim, sim, sim. Não é um impedimento porque o governo impede a entrada. É um impedimento indireto porque continua a manter preços de energia, digamos, sociais, subvencionados. Ok. E estes preços baixos não estimulam, digamos, o negócio da energia. Mas tu tens discurso de investimento privado. Como é que tu tens discurso de investimento privado? Tu, inclusivamente, disseste como as das razões para o agravamento da pauta doaneira é para aumentar a produção nacional. Eu não disse isso. Não foste tu, foi as recomendações. Não, tu, pelo amor de Deus, não precisamos aqui de alguém para interpretar as palavras. O que eu estou a dizer é que tu até tens discurso de que o agravamento foi para a... Não, mas é que há pessoas que só sintonizaram há pouco tempo. Ah, sim, sim. Depois apanham esse tu e é para o Raimundo. É, 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 é. O problema é vosso. O problema é vosso. Não tem chegado mais certo. Mas aproveita. Clica aí no gosto. Mas é isso para perceber. Porque parece que é um contrassenso entre aquilo que tu devias fazer e não fazes, e depois dizes-me para eu fazer eu vou fazer e tu não me deixas fazer deixa eu me tirar aqui a minha opinião sobre essa questão aqui da distribuição talatona por exemplo tu não tens de ter aí tarifas sociais devia ser as pessoas que vivem aí tem uma renda digamos assim, acima da média da média da média nacional talatona, aquela parte digamos nobre de talatona que um dia foi alvalado aqueles condomínios as pessoas deveriam pagar o que consome o custo real sem subvenções subvenções seriam para os bairros para as pessoas de baixa renda que é o que acontece em qualquer parte do mundo mas aí há depois também aquele contexto que é aquela situação você estabelece o mínimo não tenho aqui os dados nem conheço bem se consome até 100 a tua tarifa é esta social mas se tens um consumo a partir de 500 de mil espera aí você vai pagar o preço real ok e depois essa questão também do não pagamento do preço real inibe a entrada de operadores privados e também estimula o desperdício aqui as pessoas deixam as lâmpadas acesas não é aquela preocupação saiu do quarto de banho apagou a lâmpada porque o custo é este mas eu aqui no caso concreto eu acho que não tem só a ver com o custo tem a ver também com o teu problema de gestão alguma empresa do estado que é bem gerida já tem um problema de gestão tu às vezes há alguma tu conheces alguma empresa do estado que é bem gerida alguma empresa do estado que é bem gerida alguma qualquer uma por favor eu estou há anos à procura de uma empresa do estado que funciona bem que funciona bem é para também golo fantástico mas atenção porque acordas cedo militante orgulho não Tchau, tchau.